O Papa Francisco até tem a manhã de cuidar do ano, se sai atanca escravo. E a diálogo Papa Francisco com a joventude de Sira, a muito criou um tolo e a centro convenção dele, Papa Francisco até tem a joventude de Sira, com a capacidade de organizar o ano. Também o ano de jovens de Sira tem a manhã de cuidar do ano, se sai atanca. O Hukun Rasikang, é a dizer, não tem a capacidade de governar, se organizar o ano. Um jovem que não é capaz, uma jovem, um jovem que não são capazes. O Hukun Rasikang é capaz de viver o Hukun Rasikang, que é? E um homem, uma mulher, um jovem, um jovem, que não é capaz de viver o escravo. É dependente, não é livre. O Hukun Rasikang é capaz de viver o escravo, que é? O Hukun Rasikang é capaz de viver o escravo, que é a responsabilidade, não é jovem. O Hukun Rasikang é capaz de viver o escravo. É a patria. O que ama a patria. Molo Papa Francisco remata discurso e a CCD, Papa Hukun Rasikang é a mensagem da joventude de Sira, que aprende o moris e a fraternidade humana, respeita o malu, e não são malu além, mas que diferente religião. E uma última coisa. Eu sou desta religião. Eu sou desta religião. Então, a precisa é a ideia nessa. Ela é diferente. A religião é a nessa. Mas precisa respeitar a palavra. Respeitar-se. A juventude católica timor-leste. A nebem aquela o diálogo. O Papa, né? Representa o russi, diossi, zetolo. O russi, dili, maliana no baucau. A juventude irak, né? Balonje também são direitos. O russi Papa Francisco. O decimo mosterto o russi Papa. Santina de Jesus, Dilma Suzeti, Jemen.